Música Olá meu amado, olá minha amada, bem vindos ao nosso segundo dia de propósito sobre exercitar o amor Eu espero que você tenha refletido bastante sobre o vídeo de ontem Que você tenha feito o exercício, o nosso primeiro exercício E hoje nós vamos continuar trabalhando sobre palavras de afirmação O tema do nosso vídeo hoje são palavras encorajadoras Nós vamos entender um pouco sobre o que são essas palavras e como usá-las no nosso relacionamento E assim podemos exercitar o amor através das palavras de afirmação Quando você está encorajando alguém, você está incutindo coragem nessa pessoa E uma das formas de usar habilmente as palavras de afirmação é através do uso de palavras encorajadoras Muitas vezes o teu cônjuge, ele está esperando que você dê essa palavra de encorajamento Para que ele leve avante algum projeto que você sabe que ele tem habilidade para fazer Mas que por alguma razão ele ainda se sente inseguro E quando você libera a palavra de encorajamento Dizendo que você acredita, que você confia que ele ou ela é capaz de realizar aquilo Você não tem noção do impacto que você pode estar gerando na vida do teu marido, na vida da tua esposa Encorajar é oferecer ânimo, coragem, estímulo, incentivar Nós temos que ter em mente que palavras de encorajamento, elas são intencionais Nós precisamos pensar nelas para usá-las em relação ao nosso cônjuge Principalmente se palavras de afirmação não são a nossa linguagem principal de amor Quando nós pensamos em encorajar o outro, nós precisamos fazer isso de forma intencional Pensar e elaborar mesmo para semear na vida do nosso cônjuge Palavras de encorajamento no decorrer dos dias do nosso relacionamento Uma coisa que precisamos estar bem ligados É que ao contrário das palavras de encorajamento As palavras de crítica, elas vão drenar as forças do teu cônjuge Infelizmente muitos casais são hábeis em criticar o outro de forma destrutiva Em valorizar, em focar e dar ênfase as coisas negativas que o outro faz A partir de hoje você vai banir do teu relacionamento qualquer palavra de crítica negativa Que esteja drenando as forças do teu cônjuge E vai investir em palavras de encorajamento Porque as palavras de encorajamento podem ser exatamente o que o teu cônjuge está precisando Para alçar voos incríveis E essa palavra, ela vai ter um peso enorme quando ela for liberada por você Muitas vezes o teu cônjuge tem uma habilidade que ele poderia estar usando profissionalmente Mas ele tem bloqueios, ele tem receios Ele as vezes não acredita em si mesmo Mas se você como uma esposa sábia, como um marido Que é inteligente, usar a palavra de encorajamento Para despertar esse valor que o teu cônjuge tem Com certeza você estará permitindo que o teu cônjuge alça e voos incríveis na vida Quando você libera palavras de encorajamento para o teu marido, para a tua esposa Você está transmitindo para ele a seguinte mensagem Eu acredito em você e eu acredito em suas habilidades Meu amado, minha amada Tem muito marido e muita esposa por aí Que vive uma vida de cabeça baixa simplesmente porque a pessoa que ele mais admire e respeita Que é você Não consegue valorizar as habilidades e os talentos que ele e ela tem Então que a partir de hoje você comece a semear Palavras de encorajamento no teu casamento, no teu relacionamento E pode esperar que você vai colher os frutos Então o seu exercício de amor de hoje é escrever um texto Dizendo alguma das qualidades que o seu marido, que a sua esposa tem E que você admira nele, que você admira nela E que fizeram com que você se apaixonasse Escreva esse pequeno texto e envie para o teu cônjuge durante o dia de hoje Seja através de uma rede social, seja através de um e-mail Um bilhetinho que você pode fazer e deixar em algum lugar na sua casa A sua missão até o nosso próximo vídeo é fazer esse pequeno texto Enaltecendo uma qualidade que o teu cônjuge tem Usando palavras encorajadoras Para enaltecer essa qualidade que você admira E que é uma das razões pelas quais você se apaixonou por ele ou por ela Eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo Com mais uma palavra que você pode usar Na linguagem de amor de palavras de afirmação Não esquece o teu comentário Marca nas redes sociais Vai lá no meu Instagram Tem uma postagenzinha Você comenta ali embaixo marcando o nome de alguém Vamos reunir o maior número de pessoas que conhecemos Para fortalecer os casamentos E aprendermos a semear todos os dias Na vida do nosso cônjuge Que a paz do Senhor esteja no teu coração Fica com Deus E nos vemos amanhã em nosso próximo vídeo Tchau